Fala galera, Alessandro Moura aqui, você está no canal Drone e Carioca, olha o gordinho sentadinho ali ó Porque eu tô dentro de casa e eu vou voar só dentro desse terreno aqui Mas meu irmão, você pode ter certeza de uma coisa, vai ser emoção do início ao fim Segura aí ó, eu acho que eu vou entrar logo por aqui pra começar a bagaça, mas peraí Ih, olha o cobertor do Tigdon aí Um abraço pro meu amigo Tigdon aí ó Aí o cobertor dele ali esticado no varal Meu amigo Alessandro, Drone e Carioca Cara, eu fiquei impressionado como que o seu peixe voa cara Eu acho que o Vanzan não poderia ter escolhido o melhor presente pra te dar Do que aquele peixinho que ele pescou lá naquele riacho Olha, seu peixinho voa bem cara, parabéns pelo seu peixe voador E aí Alessandro, que barato cara Você com seu excelente humor consegue fazer diversão com tudo né E olha cara, que bacana esse cobertor, valeu a dica viu, vou procurar um cobertor desse Ou se você quiser mandar esse aí, já tá patenteado né, então a patente já é minha Não teria problema nenhum em me mandar Valeu Alessandro, parabéns aí pelo seu voo, bacana, pela sua exploração, muito bacana, pela sua habilidade toda E cara, obrigado cara, muitíssimo obrigado aí por mencionar o Tigre Drone Valeu, fantástico mesmo Pois é cara, tem uns homens trabalhando aqui nessa casa E o corredor é muito mais largo que o seu, é claro Então, é possível que um telo passe nesse corredor Então vamos experimentar, vamos testar Passar nesses corredores com um telo aqui Pra inspecionar também Vamos ver no que vai dar O meu cunhado Louros Valdo aí tá fazendo O concreto pra concretar um corredor da casa Essa casa tá em construção já há algum tempo E tem uma dedicação especial dele Mão de obra artesanal, né Ele tá trabalhando sozinho nessa casa E espero que ele conclua ela logo pra gente incomodar ele nos finais de semana Você vê que a gente já incomoda, né Muito embora a casa não esteja pronta Mas de vez em quando a gente consegue assar a carne aí E esse corredor aqui, cara, vai consumir Algumas, sei lá, toneladas de concreto Mostrando ele aqui antes de colocar todo o concreto E vamos ver se a gente consegue mostrar depois também Que ele estiver pronto Eu cheguei atrasado, então Os pedreiros já haviam começado Mas com certeza eles Estavam esperando mais alguém E o alguém chegou Então vamos ver no que vai dar tudo isso aqui Cara, é um serviço bem pesado, viu Mexer concreto, cimento, pedra, areia Depois transportar e espalhar Se bem que espalhar é habilidade pra pouquíssimos, né Muito poucos Mas pra atrapalhar tem um monte de gente, né E vamos ver no que vai dar isso aí Vamos fazer uma força tarefa aqui O cachorro não gostou, cara O cachorro não tá gostando Tipo, ver o drone passando aí Se bem que o drone tá baixinho Abaixo da borda do muro Eu levantei ele só pra passar por cima aqui E até, cara, que se cubra essa ponta de carro Ah, vai um dia de trabalho aqui Com certeza Até porque a equipe aqui não é das mais experientes Que desculpem os que são Vamos ali incomodar Os pedreiros fazer concreto mais uma vez Eu já fiz isso Muitas vezes Mas faz umas décadas que eu fiz Então hoje já não tenho mais a mesma habilidade E aqui a parte interna Tá toda rústica ainda E nós vamos ver quando é Isso aqui vai estar completamente da cor da tinta Quem disse que tela não sobe escada Tela sobe escada também, cara As patinhas são curtas, mas sobe Opa O pedreiro tá fazendo terraplanagem ali Isso aí vai virar uma rampa pra descer pro quintal Esse cara não para de trabalhar, viu É o tempo todo Qualquer hora Qualquer dia Sempre fazendo alguma coisa Pois é Agora nós temos aí o corredor Completamente concretado Isso agora já é o que? Já é umas 16h30, 17h aproximadamente Não sei quantas horas é agora Mas já é final do dia Então foi um dia inteiro de trabalho aqui De quatro pessoas, né É Dois pedreiros e dois atrapalhadores, né Em vez de trabalhadores São atrapalhadores Desculpa, tá, Ítalo Mas eu tô no mesmo time que você E até que ficou, rapaz, tudo planinho Cara, trabalhou direito aqui Pois é Trabalhadores eram quatro Mas tomando café só tem um O que aconteceu? Por que que os outros não estão tomando café? Tem algo errado Isso merece uma investigação Aqui em cima da mesa Tem umas coisas boas Mas, poxa Não tá justo esse negócio Quatro caras fazendo concreto E apenas um tomando café Tem algo errado Bom, gastar o último Sei lá Menos de 50% aqui de bateria Ah, tem bem menos Não sei nem se Não vai entrar em alerta logo E o tempo tem dessa, né A bateria baixou Ele pausa, né Não tem RTH, não Aqui a gente já tá no peso superior da casa O trabalho foi feito no corredor do peso térreo E o sol aqui já não deixa ter um bom Um bom ângulo de visão Bom, pessoal A bateria tá realmente no osso Sem falar de algumas interferências Vamos guardar esse passarinho Porque senão ele vai cair no lugar errado Vai Podar as asinhas do passarinho E aí, vai Tem que ser resgatado Melhor não correr esse risco Valeu Obrigado, gente Valeu, Alessandro Obrigado, Alessandro